Oi, oi, gente! Bem-vindos ao meu canal Luz dos Livros e eu sou a Lu. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro O Clube do Livro dos Homens. O Clube do Livro dos Homens foi um livro que me surpreendeu, sério. Foi uma das minhas melhores leituras de 2021, sim, sério, foi. Eu gostei bastante da escrita da autora Lisa Kay Adams, acho que é esse o nome dela. E eu fiquei sabendo, gente, que vão ser quatro livros. Gente, eu fiquei super curiosa porque tem personagens aqui, será que vão entrar nos próximos livros? Estou torcendo para que entrem sim, porque eu achei que ficou um pouco assim a história desses personagens secundários em segundo plano, mas eu me interessei pela história deles. Claro que a história principal é sobre um casal, gente, que, sério, eu gostei bastante. Eu não sabia em quem eu defendia, acho que eu defendia mesmo o casamento deles para que desse certo. Gavin e Tia. Gavin, não sei se é assim que fala o nome dele, mas, gente, ele foi um personagem que no começo me irritava, mas eu torcia muito para que ele conseguisse acertar. E ele estava tentando acertar. E sim, gente, eu queria muito que ele se acertasse. No primeiro capítulo a gente já vê que o Gavin não está bem. Ele está num hotel, ele está mal, ele brigou com a esposa e saiu de casa. Por quê? Gavin é um jogador de beisebol, então, assim, ele é o ídolo do time. Todo mundo gosta muito dele, ele joga super bem, ele é bonitão e ele tem bastante fãs. E ele é muito dedicado, muito dedicado mesmo ao esporte, que é a profissão dele. E só que dentro de casa ele não era muito assim, de ligar muito, ele achava que a esposa dele tomava conta de tudo. E estava tudo bem, ele chegava lá e ele ficava com ela e estava tudo bem, ele não era de trair, não fazer nada demais. Mas a gente percebe como a autora vai mostrando que cada pessoa tem um objetivo de vida, uma personalidade, tem um gosto. E a tia foi perdendo isso. Ela, com o passar do tempo, ela casou e virou só esposa do Gavin. Então, assim, ela deixou a faculdade, ela deixou os estudos dela, a profissão dela, apenas para se dedicar ao Gavin e às suas filhas. Então, ela ficou, acho que mais deixada de lado. E um dia, Gavin descobre que a esposa não sentia prazer na cama. Então, assim, ele se sente muito mal, ele fica muito decepcionado porque ela nunca falava nada disso para ele. E o que ele faz? Ele fica sem falar com ela. Não, gente, eu fiquei, tipo, ele ficou tão chateado que em vez de conversar com ele, ele acabou saindo de casa, eles brigaram e tudo. E aí ele não quer, né, se separar. E a tia, ela quer se reencontrar, né, ela quer voltar a estudar, ela quer fazer outras coisas. Ela não quer somente ser uma dona de casa. A autora vai abordar assuntos muito bons aqui, sobre descobrimento, sobre você se encontrar. Então, assim, gente, não foi só um clichê. Eu gostei bastante da história. E quem ajuda o Gavin nisso, né? Seus amigos do time de beisebol, alguns amigos lá, tem um clube secreto. Romances, né? Eles veem romances e eles acham que lendo aqueles romances, eles vão poder entender um pouco mais do sexo feminino. Vão poder entender um pouco mais das suas esposas. A autora, ela fala muito sobre isso e eu achei muito interessante. É claro que eu senti muita falta dessa parte de se reunirem, mas, né, eles se reuniam, claro, e falavam sobre o livro que eles estavam lendo. E é muito engraçado porque o Gavin, ele leu um romance de época. Eu confesso que eu ria muito quando eles se reuniam porque ele começava a ler o romance, ele tinha um certo preconceito, ele não gostava muito. E ele não entendia muito porque os amigos dele, que pareciam ter casamentos aparentemente muito bons, tentaram se ajudar, né? Mas dá pra entender sim, né? Porque a grama do vizinho às vezes é mais verde, né? Mais bonita, a gente não sabe o que tem dentro da casa da pessoa. Então foi muito interessante ele descobrir isso. Ele descobrir que os amigos dele também já passaram por isso. E ele lendo um romance, gente, sério, o primeiro romance que ele leu foi um romance de época. E ele fica com um certo preconceito, tipo, nossa, eu vou ler isso. Só que o romance que os amigos dele escolheram é muito assim que ele tá passando. Se eu não me engano, o nome do livro é Cortejando a Condessa, eu não lembro muito bem. Mas foi muito engraçado ele lendo algumas partes assim, mais sensuais. Ele ficava, nossa, não acredito que tem isso num livro. E ele tentando se identificar muito com o protagonista e tentando ver como que ele podia melhorar, como o protagonista tava melhorando o relacionamento dele. E ele começava a se identificar nisso, na relação dele com a esposa dele. Quero ouvir mais, quero conversar, quero entender. E você vai entendendo que tudo que eles passaram às vezes tinha muito a ver com o passado. Que eles ainda precisavam melhorar, que eles precisavam superar. Então isso que foi muito interessante no livro. Ela vai desvendando o passado deles e vendo porque eles às vezes são tão inseguros, às vezes são tão imaturos, né? Porque eles não gostam de conversar sobre determinados assuntos pra chegar a um acordo. Não, tudo pro Gavin, por exemplo, ela não quer falar. Ou a tia também, não quer conversar. E aí às vezes eles queriam conversar, mas não conseguiam. Então a doutora vai abordando muito essa parte de superação, de relacionamento. Eu gostei muito mesmo. E eu super indico pra vocês, tem muito mais coisa, mas eu não quero falar. Gostei bastante dos amigos do Gavin, queria que eles se reunissem muito pra continuar conversando e falando sobre livros. Assim, eu espero realmente que tenha o segundo livro pra eu saber quem vai ser o protagonista. Se vai ter personagens que estavam nesse livro que eu amei, fiquei curiosa com a história. E eu acho que vai ter sim. Bom, se você ainda não leu, não espere, vai ler logo porque, gente, sério, eu recomendo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo, não se esquece de se inscrever no canal. Tchau!